Olá pessoal, nesse dia 18 de março de 2023 estou aqui no gasômetro, cara. Estou no gasômetro aqui em Porto Alegre e aqui no gasômetro eu estou no cais do embarcadeiro. Vocês podem observar, é um complexo, né? É um complexo gastronômico com restaurante, com lojas, lancherias, tá? Vamos passar o outro lado agora, já mostrando o nosso ator principal para vocês, tá? Já vamos falar com ele. E lá no outro lado, lá ó, vocês já estão vendo o gasômetro, né? Mas principalmente dentro do... desse... aqui do embarcadeiro, você desculpe que eu estou dando uma enrolada. Eu estou aqui na Praça Náutica. Estou aqui na Praça Náutica, na Celebra Nau, tá? Essa é a primeira Praça Náutica do Brasil. Atenção, Porto Alegre deu um passo, cara. Um passo forte para o futuro. Tudo aquela coisa, né? Nossos mestres aí que falam, e eles falam mesmo com razão. Amir Klink é onde fala, com todo respeito, né? O Brasil todo vira as costas para a navegação. É verdade, nosso mestre fala, né? Mas Porto Alegre está tentando abrir uma janela. E essa Praça Náutica aqui, tá? Ela tem aqui um cais aqui em que as pessoas, né? Ele é público. As pessoas podem chegar, podem encostar seu barco. E eu gostaria que vocês falassem agora aqui com o Emerson, cara. Nossa queridão. É uma satisfação, Geraldo. É uma satisfação grande recebê-lo, né? Pela sua história, né? Pode dizer que inspira muita gente. E é uma satisfação falar um pouco a respeito do espaço, então, conquistado, então, em conjunto com a Marinha. Conquistamos aí, construímos junto com a Marinha esse conceito de praça, de praça náutica, que até no então não existia. Existiam entidades náuticas, clubes náuticos, mais praças. Foi a primeira construído esse conceito com a Marinha, né? Então, pra que todos entendam, hoje nós temos no centro de Porto Alegre, aqui na frente do gasômetro, né? Um espaço, uma poligonal chamada, que é uma área demarcada e licenciada como praça náutica para o pessoal de esporte e recreio. Porque aqui era uma área hidroviária onde podia só barcos de passeio, barcos profissionais, né? Dentro da área do esporte e recreio não existia nenhum espaço pra que nós, né? Do pessoal das lanchas, veleiros, as pessoas que gostam aí de uma diversão náutica, nós não tínhamos esse espaço, Geraldo. Pessoal, sabe aquele cantinho? Quem é daqui sabe que nós encostamos o barco lá depois dos catamarãs, meio assim, clandestino. Sempre existiu. Hoje nós temos um cantinho nosso oficial, tá? E através aqui do Emerson, gerente de operação náutica, cara. Hoje a gente pode chegar com o nosso barco. Pessoal, esse aqui é a primeira praça náutica do Brasil. Aqui, ó, a celebra nau. Você pode chegar aqui, você pode ancorar, tá? Isso é muito legal, pessoal. Hoje nós temos um cantinho pra nós. Vim aqui trazer um livrinho, porque a ideia dele é colocar uma biblioteca aqui também, pras pessoas que estejam por aqui aguardando algum em parque, de barco, coisa e tal. Porque aqui do cantinho, ali no outro lado, também tem os barcos profissionais que fazem passeio. E ele quer pegar essa, formar aqui uma biblioteca também. Exatamente. Aqueles amantes de boas histórias, que nem a sua, né? Pra que queiram se inspirar, tá? Nós vamos ter aqui sim uma biblioteca para que as pessoas que estão aguardando o em barco, o passeio, possam aqui estar conhecendo um pouco mais da história desses aventureiros dos mares aí, né? Vou mostrar pra vocês um geral aqui, pessoal, aqui pelos vidros. Olha lá, pessoal, estacionamento cheio. Aí tem estacionamento, é bem organizado. Isso aqui é o local de shows. Olha lá, pessoal. Olha lá o pessoal ali, jogando um frescobal ali, ó. Um frescobalzinho, vôleibol. Pô, aqui vai ter show à noite. Tem show hoje à noite, né? Tem um pagode. Hoje nós temos um pagode. Pagode aí. Então, tem vários shows, pessoal. Ah, cara, melhorou a coisa. Muito obrigado, Emerson. Parabéns, Porto Alegre. Que tudo dê certo e cada vez melhor.